Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os produtos que foram aprovados no mês de agosto. Tem produtos de pele, tem maquiagem, então continue assistindo esse vídeo que eu sei que vocês vão adorar. Bom, então vamos começar. Pra quem nunca viu esse tipo de vídeo, o vídeo de aprovados são produtos que eu aprovei e resenhei no blog Makeup Atelier no mês passado, no caso, no mês de agosto. E hoje, pra quem não tem tempo de ler todos os posts, aqui eu faço um resumo deles e coloco todos os posts aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu falo um pouquinho, comento mais coisas que não entraram no post. Então na verdade as duas coisas se completam, mas tudo que eu falar aqui vai estar linkado aqui embaixo. Tem link pra quem quiser ler a resenha, que na resenha tem fotos de qualidade. Eu falo detalhadamente de cada um e tem link pra comprar o produto. Então todos os produtos que tem aqui estão à venda e tem link aqui. Vou começar pelos produtos de pele. O primeiro praia dos olhos que eu testei no mês passado foi esse daqui que chama Extend Your Youth, a linha, Youth. Como eu falo Youth? É tão difícil. Youth. Extenda Sua Juventude. Do Dr. Brand, da marca Dr. Brand. Dr. Brand é um médico dermatologista e eu não lembro se ele era cirurgião plástico. Acho que era. E assim, médico queridinho da Madonna, ele faleceu já tem uns anos. Mas a linha dele é muito conhecida nos Estados Unidos e vende aqui na Sephora. Eu ganhei os dois cremes, eu ganhei esse Face Cream e o Eye Cream. O que eu testei de verdade, assim, por um bom tempo foi o Eye Cream. Esse daqui eu ainda estou testando, mas esse daqui já tem resenha. Essa linha é muito boa, a marca é muito boa. Eles têm uma máscara esfoliante que é, acho que é o único esfoliante que fica compatível com o meu esfoliante da Kiehl's, que é o meu queridinho da vida. Mas o esfoliante deles é igual o da Kiehl's, é um pouco mais caro, eu acho. Mas assim, igual. Eu acabo comprando a Kiehl's por, enfim, conveniência, mais fácil de achar no aeroporto e tal. Então essa linha é uma linha desenvolvida para quem começou a cuidar dos sinais de idade, tá? Essa Ash YY, que é essa linha, eles têm várias linhas. Tem linhas para quem já tem sinais avançados, tem linha para todo tipo de pele. E essa aqui é para quem está começando a cuidar dos sinais de idade, né? Então vamos dizer que não é a linha indicada para a minha pessoa, né? Porque essa linha é indicada para quem, sei lá, dos 20 aos 30 anos, né? Porque ela vai mais prevenir e ajudar as linhas fininhas do que ser uma coisa mais potente. Vocês sabem que eu gosto da coisa potente, né? Então ele protege, hidrato e suaviza a área dos olhos, proporcionando 12 horas de proteção contra os radicais livres ao suavizar linhas finas e deixar a pele hidratada. Ele é formulado com o poder revolucionário A3 de Dr. Brand, um escudo dinâmico impulsionado com ingredientes antioxidantes, anti-envelhecimento e anti-estresse. A fórmula não tem parabenos, não tem perfume e promove uma pele mais fresca, mais jovem e descansada ao redor dos olhos. Ele suaviza linhas finas e rugas, evita os primeiros sinais de envelhecimento e protege contra os radicais livres. Então aqui dentro tem chá verde, chá branco, saído num processo de extração exclusivo, fornecendo proteção antioxidante 900% mais potente que os chás comerciais. Evita a degeneração da cibra de colágeno, tem o squalene, que é anti-envelhecimento hidratante, e vitamina C. Olha que coisa interessante. A vitamina C para o rosto costuma me dar espinha, e esse daqui não me deu espinha também, porque eu acho que é difícil ter espinha na região dos olhos, talvez este me dê espinha. Então eu vou continuar usando para testar. Bom, mas enfim, esse creme aqui, ele tem uma consistência muito gostosa, ele é bem concentrado, mas ele assim que você espalha, ele absorve e a pele fica hidratada na hora. A diferença desse creme, eu gosto de creme para a área dos olhos, porque é a região que mais me incomoda a minha pele, e a maioria das pessoas tem uma pele muito fina, mas a minha pele é muito, muito fina aqui, e eu tenho o formato do olho, que meu olho é mais arredondado, e fica mais fundo. Então essa marca aqui, eu tenho desde que me conheço por gente, e procuro sempre cremes hidratantes para a área dos olhos bem, assim, potentes. Porque tem creminho que, assim, para quem está começando, idade, que a gente começou, né, depois dos 25, que a gente vê por aí as marcas indicando, mas eu passo, assim, é como se a gente fosse passando nada. Então o meu creme preferido para a área dos olhos é aquele da SkinCeure, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que ainda é meu preferido da vida, porque é um creme bem potente, que realmente minimiza as linhas, hidrata para... Porque, assim, quando a pele está desidratada e você vai fazendo assim, vai marcando mais ainda. E se a região está bem hidratada, marca menos. E esse daqui para a proposta de um creme para quem está começando, eu achei muito bom, tá? Ele é um creme caro, mas realmente dá um efeito, ele deixa a área bem hidratada, essas linhas fininhas, elas desaparecem, porque tem os ácidos que hidratam a pele. Então eu gostei bastante desse creme, acho que esse que eu falei, para creme de quem está começando foi o melhor que eu já usei, mas ainda não chega o meu da SkinCeure, que é para quem já passou dos 30, né? Então quem ainda está começando pode tentar esse daqui, eles têm a versão para a área dos olhos e a versão para o rosto. Outro produto que eu estou apaixonada é essa máscara aqui da Shiseido, da linha E-Book, ela chama Beauty Sleeping Mask, que é uma máscara para você passar antes de dormir. Então ela é uma máscara diferente, a Lu Flor falou nos cosméticos asiáticos, se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui, que ela deu dicas de vários cosméticos asiáticos e ela fala das sleeping masks, que são máscaras que você passa por cima de tudo na hora de ir para a cama. Então não é aquela máscara semanal, que vai tratar... Não, é uma máscara que você vai usar diariamente, tá? Essa máscara é um gel, lá no blog vocês vão ver as fotos e ela tem um cheiro muito, muito bom. Ela tem o quê? Ela é um gelzinho, ela tem algumas bolinhas, se eu não me engano é a vitamina E. Olha, é uma máscara em gel para usar durante a noite. Contém cápsulas de vitamina concentrada para deixar a pele com aspecto e sensação completamente revigorada. Pele mais radiante, fresca e bem descansada mesmo depois de uma noite mal dormida. Use a noite antes de ir para a cama, espalhe a máscara em gel no seu rosto e deixe agindo enquanto você dorme. Eles falam para você aplicar a máscara e fazer tudo uma aromaterapia, porque você vai aplicando e ela vai soltando um aroma que vai te induzir ao sono, enfim, não sei se isso funciona, mas o cheiro é muito bom. Eu já estou na metade da minha, gente, ela é muito boa. E ela rende super bem, porque você vai aplicar, ela é um gelzinho transparente, ó. E aí você espalha, as bolinhas estouram na pele e vira uma camadinha, assim. Então ela vai proteger para os outros cremes que você usou embaixo. Ela vai fazer tipo uma capa, assim, muito fininha, que vai ajudar o creme não sair no travesseiro, como a Lu falou. Mas ela vai hidratar e a tua pele vai acordar melhor, mas bem cuidada. E eu adorei a textura, assim, o meu limpador facial da linha Ebook, eu vou colocar aqui também, que é o meu limpador da vida, eu não, assim, sou apaixonada por ele. E a máscara também, assim, me surpreendeu. Ela é muito boa, ela é muito cheirosa, ela é muito gostosa de passar. Quem quer manter a pele hidratada sempre, vale a pena investir, porque, assim, ela dura bastante, rende bastante e dá um resultado bem legal. Outro produto que eu falei foi esse aqui, que chama Reverence Aromatic Hand Wash. Ele é um limpador de mãos com esfoliante. A diferença dele, assim, é da Esop, tá, uma marca que eu amo, eu amo os potinhos da Esop, eu tenho vários. É um esfoliante para as mãos com pedra pome, finalmente moída, para uma suave esfoliação. Isso eu achei muito legal, porque a gente vê, vai esfoliante com castanhas, não sei do que, raiz, raiz não é, semente não sei do que, com um monte de coisinha. E isso aqui é a pedra pome, sabe a pedra pome? Eles moeram a pedra pome, então toda vez que você vai lavar a mão, você vai fazendo uma esfoliação suave e tomar o calizinha sempre. Eu amo esfoliante de rosto, de mão, de corpo, e eu amo a Esop. A diferença, assim, dos produtos da Esop é que eu acho que eles têm um cheiro muito diferente. Eles usam muitas ervas, muitas coisas assim, e é um cheiro, assim, diferente do comercial, que a gente não é aquele cheiro artificial, é um cheiro de planta. E esse daqui, quando eu cheirei, eu falei, ai, não sei se eu gostei, eu tava achando esquisito. Mas eu falei, ok, eu gostei muito da sensação, porque eu uso um outro que eu gosto, mas eu comecei a usar, eu vinciei no cheiro. E o cheiro que eu não tava gostando, eu comecei a gostar muito, e eu achei muito bom. Ele tá no final já, e foi um dos produtos que eu gostei bastante no mês passado. É, agora eu vou falar de meio a meio, meio maquiagem, meio produto de cuidado. São esses dois aqui da Make Up For Ever. Esse daqui é o Ultra HD Skin Booster, e esse daqui é o Ultra HD Lip Booster. Então, é um hidratante pros lábios e um hidratante pro rosto. Esse daqui pros lábios, ele é transparente, eles têm também na versão colorida. Esse daqui... Eu posso passar em cima do batom, ou diretamente sobre os lábios, ele vai hidratar e preparar o lábio pro batom seco, por exemplo. Mas se o lábio estiver seco, você pode passar depois, sozinho, ou pode passar só ele. Ele deixa o lábio hidratado, assim, ele não é tão potente se o teu lábio já está ressecado. Se o teu lábio já está ressecado, eu vou colocar um aqui, que é um que eu amo muito, que realmente ele não deixa o lábio rachar, quando eu viajo pro lugar frio, pra neve, eu uso ele. Mas esse daqui pro dia a dia aqui no Brasil, eu acho super bacana. Você vai passar batom antes, você passa ele, ele vai hidratar, condiciona os lábios, é bem bacana. E esse produto aqui é super legal, porque ele é uma gota hidratante, ó. Ele é uma gotinha, você vai pôr no conta-gotas. E você pode usar ele antes da sua base, que ele vai hidratar a tua pele. É um gelzinho hidratante, que ele vai deixar a pele preparada pra base. Você pode também misturar ele com a sua base. Então pega a base, põe uma gotinha dele, mistura, e vai ficar uma versão da sua base mais hidratante. E não vai deixar a base craquelar, enfim. Eu gostei bastante, mas é um serum hidra-repulpante. Ele tem ácido alurônico dentro. Eu vou colocar aqui, tem a resenha dele pra vocês lerem completo. Mas assim, pra quem quer dar um lápis na maquiagem, quem quer um ingrediente a mais, são esses dois aqui. Eu também falei da base. Eu já falei tanto dessas bases, gente, que a gente vai ficar um vídeo repetitivo. Porque primeiro eu falei da Matte em vários vídeos, depois agora eu falei da Glow. Essa daqui é a XC5 Skin Glow. Eu vou colocar aqui, que eu já fiz a resenha dela em vídeo, pra quem quiser ver sem base, com base. É a base que eu tô usando agora. E eu expliquei mais sobre ela. Ela ainda não vende no Brasil, mas ela vai chegar. Mês que vem ela já chega aqui no Brasil. Quem quiser comprar, essa minha veio de Portugal, veio da Sweet Care. Entra aqui embaixo que tem link que eles enviam pra cá. É bem mais barato, claro. Mas assim, quem quiser comprar no Brasil, mês que vem ela chega. Tem a versão Matte aqui. E essa cor da minha é a Neutral 2. E eu vi que vem pra cá a Neutral 1. E vem, acho que são várias cores, assim. Mas tem uma mais clara e as cores mais escuras. É uma base pra quem gosta de uma pele mais hidratada, mais luminosa. E a outra já é a versão Matte, pra quem quer uma base semi-Matte. Então essa daqui é pra quem realmente tem a pele desidratada ou quer uma base mais hidratante, que deixa a pele mais iluminada, com cara de saudável. Essa daqui, ela cobre menos do que a versão Matte. Então se você procura cobertura, a outra cobre mais. Mas essa aqui pode ser usada em camadas. Então é uma opção também. Eu também falei de vários desses produtinhos aqui da Vult, tá? Que eles lançaram uma coleção enorme. Eu mostrei todas lá no blog. Eu mostrei os blushes, mostrei os contornos e mostrei os iluminadores. Então aqui vai só um, né, rapidinho falando de cada um. Meu preferido foi esse blush aqui e esse contorno facial. Então é o blush número 03 e o contorno número 03. Então é um blush cremoso e um contorno cremoso. A grande vantagem dele é que as cores são muito lindas, muito lindas. A desvantagem deles é que vem um produto tiquinho. Isso aqui é só o que vem de produto. É um dedo de produto, então vem bem pouco. Eu achei que acaba custando caro pra um produto nacional que vem tão pouquinho. E o problema é que ele não dura muito na minha pele. Então eu já vi amiga solando que ele é maravilhoso, que dura muito. Na minha pele, que as coisas costumam durar, não durou. Eu levei pro Chile porque eu falei assim, não, acho que o problema é São Paulo que deve estar úmido. Vou levar pro Chile que tá seco. Eu uso assim, umas 4, 5 horas ele dura e depois ele sai. Esse que eu tô usando aqui é um da Clinique, eu vou colocar o link aqui embaixo, que também é um blush cremoso e ele dura muito mais na minha pele, tá? Mais caro. Mas assim, pra mim ele funciona mais. Em compensação, as cores desse daqui são lindas. Esse blush do 03 é uma cor muito bonita. Eu vou colocar o link aqui, dá pra ver a cor que eu fiz o swatch na mão. E esse contorno também tem uma cor muito bonita. Ele marca, fica bem legal. Então, se você, de repente, tiver sorte ele durar na tua pele ou você usa pó, porque eu não uso pó, né? Então, as coisas não duram tanto em mim. Agora, se você usa pó, você pode passar ele, passar um pó transparente por cima, que vai acabar durando mais. Mas foi o ponto negativo. Ponto positivo, cor, negativo, tamanho e a durabilidade. E eu também nos falei dos batons da Clarins. Engraçado que muita gente não conhece o batom da Clarins, né? Eu adoro a marca, assim, a base da Clarins, a Skin Illusion, foi a base preferida, assim, por muitos anos, depois que ela acabou perdendo o posto, porque lançaram várias outras maravilhosas. Mas os batons deles, eles entrariam nos meus top 5, assim. Eu amo os batons da NARS, da Shiseido, da Smashbox, que mais? Lancome, amo os batons da Lancome. E eu também amo os batons da Clarins, que eles têm... Eu tô usando agora esse daqui, é a cor 732, Jolie Rouge, que é a versão redondinha dele. Esses daqui são os antigos ou é outra... Rouge Project? Não. São batons diferentes. Esse aqui é Rouge Project, esse aqui é Jolie Rouge. Ah, a cor dele é Grenadine, eu achei. E eles têm um formato de bala bem bom pra passar, as embalagens são bonitas e as cores são lindas, mas eu adoro a textura, eles tratam o lábio, eles têm uma cremosidade que não é aquele batom cremoso que escorre, que sai fácil, é uma cremosidade, é um batom dura e ele deixa o lábio muito bom. Então esse daqui é um batom... Não sei quanto mais caro que ele custa, mas assim, não é um batom tão barato, mas é um batom de muita qualidade, é o que eu falo. Se você tem um batom que você ama, um cor nude ou um cor vermelho, enfim, uma cor que você usa muito, invista num batom melhor, não pelo preço, pela qualidade da marca. Pegue uma dessas marcas que pensam mais na qualidade do produto, que é mais um batom não pela cor focada, ou antidade, alguma coisa assim, esses batons são antidade. Então são batons que acabam melhorando a qualidade da pele do lábio, você pode comê-los com segurança, né? Porque eu falo, às vezes compra batom baratinho e a gente não sabe o que tá comendo, e batom a gente come batom, gente. Não é um batom, é tipo blush que você usa na pele e ok, pode dar alergia, o batom a gente come. Então cuidado com o que você coma. Às vezes você compra um batom de 10 reais, uma marca, sei lá, e você tá comendo ele, né? Porque a gente já foi comprovado, sei lá, a quantidade de batons eu não lembro, mas que a mulherada come uma quantidade bem grande de batons no decorrer da vida. Então se for pra comer, é comum de qualidade. E eu gosto muito dos batons deles, eu mostrei as cores todas lá no blog, esse daqui é o último que chegou e a cor dele é muito linda, vale a pena dar uma olhadinha. Bom, então esses foram os produtos aprovados do mês de agosto, se vocês tiverem ainda alguma dúvida em algum, me escrevam aqui embaixo que eu tento responder, mas leiam as resenhas, tá tudo lá, tá tudo completinho, todos os dados, onde comprar, quanto custa, cores, enfim, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, dá seu joinha pra ajudar a gente e me siga em todas as redes sociais, é o Makeup Ateliê em todas as redes sociais. Beijo e até a próxima!